Olá pessoal, hoje eu venho trazendo para vocês o bumerang que eu lancei há uns anos atrás, o Olay. É um lindíssimo bumerang, bumerang tradicional, grande, e o voo dele é fantástico. Agora eu dei uma repaginada nele, não só no shape, mas também no material. Hoje eu tenho um bumerang que aguenta ventos bacanas, vou mostrar o voo desse bumerang. Galera, o nego me chama de maluco, o vento é bem forte, e eu só tremo esse vento, então eu tenho que jogar aqui mesmo. Baixar a asa dele, botar ele para dentro, e vou lançar a foto. Vamos lá. Vem na mão do papai, vem, vem. Show de bumerang, meu irmão. Não tem vento, não tem nada. Isso aqui é o bumerang de Brasil, Olay. Sacou a regulagem? Olay. Show de bumerang, mesmo com vento forte como está hoje aqui. Você tem que ter um. Bumerang de Brasil. Tchau. Obrigado.